Olha só! Que lance mais horroroso! Como é que eu não tive isso pros presidiários? Jogue tudo fora imediatamente. Ah, mas dona Camburão, é um pecado jogar tanta comida fora. Pecado é comer essa porcaria que você quer comer, quer comer? Não, não, não quero comer nada. Então eu posso levar pros detentos? Porque eles estão famintos. Eles estão de dieta regininha. Pelo amor de Deus, abaixa a obesidade marginal. Mas dona Camburão, esse corte de alimentação que a senhora fez foi muito brusco. Desse jeito eles vão ficar pele e osso, coitados. Eles estavam roliços. Com tecido adiposo enorme, cheio de estrias, celulites, uma coisa horrorosa. Eu tô fazendo é pro bem deles. Que maldade, hein? Maldade. Maldade é vermos morrer com as artérias tudo entupidas. Você trabalha pra quem? Pra mim ou pra mim? Pra você, é claro. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou genê... Rosa. Maravilhosa. Bundu... Bundu... Dosa? Eu sou ótima. Tô fazendo isso tudo pra ajudá-los. Desse jeito eles vão acabar devorando uns aos outros. Quero só ver. Como é que é? O que que você disse? Não falei nada. Eu só falei que eu acho que eles vão acabar devorando uns aos outros. Gente, o que vocês não sabem? Vocês não sabem o quê? O bastão que tá rolando. Não tem que falar nada, não. Por quê? Essa não é mais a sua sala, queridinha. Volta, bate na porta, pergunta se pode entrar. Aí sim. Se eu deixar, você entra. Se não, você fica lá fora. Eu devia ter ido pro vai que cola que eu ia ser menor. Malhaça. Posso entrar? Pode! Gente, vocês não sabem o vafão que tá rolando. Os presos estão todos desesperados de fome. Estão quase comendo o reboco da parede. Ai, 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 ai. Tá ótimo. Eu tô meio curto. Ai, que bom. Esse recado sem meio dar. Agora volta pela mesma porta que entrou e vai limpar cocô de bandido. Vai, sai. Sai fora. Tchau, Regininha. Tchau, Sandra. Você ouviu isso, Regininha? Eles estão comendo o reboco da parede. Como esses pobres são criativos, na verdade. Ai, 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 ai. Mas eles não perdem por esperar. Porque você, sem querer, me deu uma ideia brilhante. Ou eu não me chamo Lázara Camburão. A gatinha feupuda do Chilindró. Miau. Ai, eu tô com muita fome. Eu tô quase comendo o meu próprio cabelo. Eu só não vou comer porque tá muito oleoso. Ai, eu tô com tanta, tanta fome. Mas tanta fome que eu olho pra uma velha e vejo um frango no passarinho. Já eu prefiro uma galinha a cabidela. Ah, meu. Pra mim, não precisava de nada caber nela, não, mano. Ô. Pegava a galinha e chupava até os dedos dela assim. Essa aí, mano. Galinha é pico. Vocês me respeitam. O que é isso? Me respeitam. Galinhas são as senhoras suas mães. O que é isso, Matusalém? Era dessa múmia seca aqui que você tava falando? Era dessa velha lazarenta. Gente, vocês estão falando do Matusalém. Tadinho. Se pegar o Matusalém, torrar e ralar, não dá 100 gramas de farinha. Ai, gente. Ai, eu tô com tanta fome que eu tô começando a ver coisa. Eu olho pra Sandra e vejo uma vaca tolada. Mas tá maluca, Xuxeta? Quer comer uma vassoura de sobremesa? Cês viram isso? A empregada me ameaçando. Que país é esse? Xuxeta, quieta, hein? Senão vou ter que baixar a pica. Quer dizer, o cacetex. É um absurdo o que a diretora Camburão está fazendo com a gente. Eu não tenho o hábito de viver com fome. Sabe que nessas condição de fome, eu até poderia estar comendo bosta. Mas como eu não comi nada, a minha fábrica de cocô fechou. Credo, mãe. Essa parte é mentira. Se liga. Credo, me deu até vontade. Me deu até vontade de vomitar. Mas como eu não comi nada, eu não tenho nada pra vomitar. Ai, coitado. Carai! Ai, gente. Eu sei quem pode ajudar a gente, viazinha. Quem? 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 Como que chama aquela repórter desgraçada que adora ficar inventando babado com a vida dos outros? Fátima Bernalda. Oh, oh. Sara... Sara Selma. Como ela chama? Tira o Celso que você quer dizer. Como é que você conseguiu o contato dele, ah? Com este celular que eu roubei da Sandra, depois que ela virou empregada. Ei, não foi você que roubou, fui eu que peguei dela em troca de uma chupada no pilorito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô cercada de bandida e travesti. É impressionante a minha vida. Agora a empregada está reclamando. Loreloine, faz um favor pra mim, minha linda. Pede pra empregada, cala a boca, que eu vou fazer uma ligação. Cala a boca, Edileuza! Oi? Vamos lá, só um minutinho aqui. Manda um beijo pra ela. Cala a boca, chope. Cala a celular. Sara Selma? Socorro, viado! 3, 2, 1, vamos lá, bombom. Gente, estamos aqui no Chilindró, esse que é um dos presídios mais imundos do planeta e onde tem os presidiários mais perigosos do universo. A gente tá aqui, inclusive, com um daqueles presidiários terríveis, aquele burguês falido, o César, que, inclusive, parece que é homossexual, é isso? Não, 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 falido até, mas homossexual. Eu não sou homossexual e eu posso provar isso que sou chata. Olha a pinta que ele tá dando, gente. Ele pode provar isso conversando aqui com o marido dele, que é o Lorival. É isso, Lorival? Você é marido do César. Impressionante. O Lorival, gente, pra vocês que não lembram, ele simplesmente vendeu a mãe na noite de Natal. É verdade isso? Isso é mentira da oposição, é mentira. Eu sou inocente. Mamãe tá trabalhando lá em Miami, maquiando mendigo, maquiando defunto. Gente, é impressionante. Como é que a pessoa tem coragem de falar que a mãe tá bem em Miami maquiando defunto? Gente, a gente tá aqui com a chucheta caça-treta, aquela travesti que é a mais masculina do Brasil. Inclusive, ela tá aqui com a barba pra fazer chuchu, que vocês chamam, querida? Ah, quer ver minha chucheta? E que é isso, gente? Fala que tá passando fome, mas tá com uma pomba guardada ali embaixo. Bom, a gente vai falar aqui agora com essa senhora. Primeiramente, a gente vai ver se ela tá viva. Senhora? Senhora, a senhora tá viva? Tô, mas não por muito tempo. Já faz mais de um mês que a gente não come nada. Bom, pra você que não lembra, ela fez o maior sucesso na década de 80... Eu não sou ela! Eu sou ele! Ai, que susto! Vocês não lembram, mas ela fez um papel importantíssimo. Ela fez De Volta para o Futuro 2, era aquele professor maluco e hoje tá presa aqui, que não conseguiu nenhum papel. Ficou chateada e parece que ela tá passando fome. É isso mesmo? Quem tá passando fome? Por quê? Não tô passando fome, nada. Há mais de um mês que a gente não come nada. Não tá passando fome e faz um mês que não come nada. É realmente um problema de decorar o texto. Ela simplesmente não sabe o que ela tá fazendo. Mas não precisava dizer que ela tá passando fome, porque tá na cara dela que a fome tá realmente... Eu até fiquei um pouco emocionada. Fiquei com um pouco de fome. Vou comer aqui um pouco do minhado. Ai, me dá um pedaço... Ai, tá muito esponchosa, gente. Não quero! Peraí, peraí! Cuidado! Daqui! Gente... Uma das coisas mais impressionantes, das cenas mais impressionantes, as pessoas se degladiando e rindo, tentando pegar uma maçã como se fosse cachorro atrás de carniça. Realmente, a gente vai ter que cortar, porque a cena é muito deprimente. Pode cortar, eles estão rindo aqui. Companheiros e companheiras, como é que pode isso? Eu quase perdi a mão porque César estava enlouquecido pela maçã. É claro, eu não posso ver uma maçã que eu viro logo uma branca de neve, não é? Ai, branquinhas de neve! Ô, Sandra, quais os ingredientes dessa sopa aí? Amor, três ingredientes. H2O, que isso é água só que a gente tem aqui. Ô, mas podia colocar umas pedras pra virar sopa, né, irmão? Atenção, Marginóis! A diretora Pica, quero dizer, a diretora Camburão tá vindo aqui falar com vocês. Então, comporte-se. Tá. Se meu estômago ficar roncando, não é culpa minha, não. A gente não tem força nem pra dar uma banana pra ela. Olha só, a gente aqui morrendo de fome e ele querendo pra aquela desgramenta uma banana. Quem é que quer dar uma banana pra aquela desgramenta que, no caso, deve ser eu? A véia do De Volta pro Futuro. Você, véia do De Volta pro Futuro. Pois, saiba que eu adoro banana e amassadinha com canela por cima. Aliás, por falar em canela, eu tenho uma terrível revelação a fazer a vocês. O quê? O quê? Os presos estão fedendo? Os presos estão morrendo de fome? Pior! A diretora está negando comida. Pior! Que uma travesti vai fatiar sua cara em pasta. Muito pior! Moleque de peruca insolente. Uma travesti da ala das travestis bocudas sem peito teve o pé esquerdo comido. Calma, chucheta! Calma! Calma! Calma, chucheta! Calma! Ai, a senhora desculpa, é que ela é pé de cura e das travesti acabou de perder uma cliente. Mas quem que você acha que de repente comeu o pé da biscate? Será se foi algum tubarão, dona camarona? Muito pior, garoto imbecil. O quê? O que tudo indica que quem comeu o pé da travesti foi um ser humano. Não! Eita! Eita! Não! Calma, calma! Calma, calma! Não! Calma! Mas o nome disso é canibalismo! Se isso é canibalismo, eu não sei. Só sei que eu quero ser comida também, né, Tonho? Sabe, você é um amigo muito presente, que eu sou feliz, sabe, de ter você agora como amigo. Você tá falando com quem, Paraguai? Ei, estou falando com meu amigo, Antônio. Sim, sim, eu, Antônio. Que amigo? Ei, você não conhece? Esse é o Xalonau, Xalonau, Antônio, Antônio, Xalonau. E o que que tá falando, teu amigo? Ei, não está conseguindo falar porque você não para de falar, puto. Ih, ele até riu. Tá rindo do quê, esse folgado? Ei, não interessa, não se intrometa na nossa conversa, que o Xalo tá tentando... O que que é, Xalo? Sim, claro que eu quero os números da loteria. Será que você pode me passar? Loteria? Você tá louco, Timituri? Que loteria, mano? Ei, para! Ele vai me passar os números que vai dar na loteria. Xalo pode falar o quê? É para eu falar, hã? Para jogar os mesmos números do ano passado? Mas eu não me lembro quais que seria. Vinte e quatro, tá? Vinte e seis... Mano, mano, mano. Trinta e sete... Oitavo do Timituri, mano. Tá doidinho, doidinho. Sim, já estou anotando. Sim, sim. Ei, Antônio. Oi, o que foi? Não vai responder o que o Xalonau perguntou? Ah, desculpa, é que eu não ouvi. O que ele perguntou mesmo? Ele perguntou se essa padaria toda é só para fazer pão. Ah, se liga, hp6. Aí, quer dizer então que o Timituri tá de papo com o amigo imaginário? É mole, parceiros? Ah, dureza, é muita dureza, irmão. Não, eu não vejo nada demais ser um amigo imaginário. Eu mesmo tinha quando eu era criança. Ah, pra cima de mim, querida. Quando a senhora era criança, ele tirou uma chupetona imaginária. O que é isso? Ele tinha aquela mamadeira. É sério esse negócio do Timituri? Bota sério nisso. Ele tá ouvindo até conselho do fantasma. Ah. Doideira. Isso é loucura da cabeça dele, gente. Daqui a pouco passa Timituri. Peraí, empregada tá falando? A gente não tinha combinado que só quando tocasse o sininho ela ia falar? Escuta aqui, ô sua almofadinha de crochete. Eu vou dizer uma coisinha pra você, meu amor. Criança que brinca com fogo faz xixi na cama, tá? Brinca comigo. Brinca comigo. Mas eu tô achando essa empregadinha muito abusada. Tô, tô louca hoje. Passa pra cozinha agora, Rosenin. Salvou porque eu quero, tô indo. Gente. Rosenin. Então o negócio é sério. O Timituri deve estar sofrendo de esquizofrenia. Uhum. Ô Matuza. Esquizo... Isso aí não é aquela doença do caramujo? Que burro! Que burro, cara! É esquistossomose! É a doença do caramujo. Ele tá com esquizofrenia! Que fica ouvindo as coisas. Não lembra do Tempo da Lua, não, porra? Gente... Tá, nossa. Levou a sério, né? Você viu? Fiquei passada com a interpretação dela. Maravilhosa. Aplausos. Ai, meu Deus do céu. Eu não nasci pra varrechão, gente. Deus me livre. Piaçada, não reclama não que as coisas podem ficar pior pra tu, viu? A piopa mesmo? Ei, será que vocês podia calar um pouco de boca? Que eu já tô tentando escutar o resultado da loteria, puta chuja. Olha, não vai me ganhar na loteria, hein, Timituri? Sabe aquele ditado? Pobre é que nem verme. Quando sai da bosta, ó... Pum! Morre! Ô, ô, Timituri, preciso trocar uma ideia com você aí. Sabe... Atenção! Vai começar o sorteio! Pera! Primeira bolinha! Vinte e quatro! Não, que eu falei, cara... Não, só um minuto, eu tô escutando aqui o sorteio da loteria. Só um minuto, só um minuto. É que eu falei com a Brioco e com o Amadeus, entendeu? De você... Pera! Vinte e seis, pera ainda. Não só um pouquinho, tô escutando aqui o resultado da loteria. Tá bom, mano, mas é que eu falei com eles esse problema de amiga imaginária aí seu, entendeu? Trinta e sete. Trinta e sete, trinta e sete. E aí, ela falou assim que você não pode prestar muita atenção no que o Chatonaldo tá dizendo, não, mano. Ei, é Chalonel o nome dele, seu tonto. Quarenta e dois. Quarenta e dois. Por Deus, Antônio, só faltam dois números pra eu ganhar a loteria. Que número? Trinta e sete e cinquenta e um. Por Deus, Antônio, eu ganhei na loteca, puto! Tá bom! Olha os números todos! E fica cheio, cheio! Ganhou! Ganhou! Que da hora, mano! Aí! Pô, eu tô emocionado aí! Ai, por Deus, agora eu vou ficar rico! Aí, Dimitri, esse Chalonel é pica, cara! É, ele é pica! Aí, Dimitri, agora que tu vai ficar rico, né, tu precisa do quê? Tu precisa de um segurança, pô! É? Por Deus, é claro, porque agora que eu vou ser rico, os pobres vão querer tudo pegar eu! Ei, pica! Será que você não pode ser meu segurança? Bom, Dimitri, bem que eu queria, né, mas eu já sou um carcereiro aí! Aí, por que tu não chama o Tonhão pra ser teu segurança? Claro! Porque o Tonhão é grande, forte, peludo e tem cheiro de cebolento! É! Com certeza todo mundo vai ficar com medo dele! Ei, minha vez, querida! Cheguei! Posso contar? Posso contar? Não, não, deixa que o Chalonel quer contar! Conta, Chalonel, pra eles! Conta, conta! O que ele falou? Acho que ele não falou nada, porque ele tá esvergonhado! Ai, meu Deus! A fantasminha agora vai fazer a muda! Fala, Miriam, cadê tua voz? Fala! Deixa então que eu falo! Pessoal, o Timitri ganhou na loteria! Bexira! Tô crente que vai falar alguma coisa que... Carna a loteria! Carna a loteria! Ei! Amadão! Ai, Chupi, Chupi! Ei, cuidado pra não pisar no Chalonau! Passa por aqui! Tá, vou no sapateado da Catita! Chupi! Sabia que você é minha primeira amiga rica com cara de pobre? Eu não acredito em gente que fica rica do dia pra noite, nunca é feliz! Ei, que velha gorenta! Diz uma coisa, tenho uma dúvida, quanto é assim na base do valor mesmo que você receber ou vai receber quando esse prêmio do Chalon... Eu vou perguntar pro Chalon quanto que é o prêmio? Ah, é 257 milhões, 757 mil, 722 reais e 37 centavos, 37 centavos! Poxa! Poxa vida! Duzentos e setecentos milhões? É? Bicha! Meu furico caiu da bunda aqui agora! Ei! O que você falou, Chalonau? O Chalonau falou que é pra você pegar o seu furico logo antes que ele abra e engula todo o planeta! Eita, deixa eu pegar aqui! Ei! Não é pequenininho assim não! Pessoal, pessoal, pedi a atenção de vocês aqui, quem puder colaborar com algum dinheiro pro enterro do Chalonau aqui com o time Tchuli, a gente agradece! Gente! Chalonairo morreu! Morreu? Morreu de quê? Você não soube? Não! Levou uma acusada do Antônio? Na hora que ele sentou, eu escutei assim... Pelelec! Aí ele sentou os pulmãozinhos e fez assim... Que dó, né? Mas tu não tava rico? Cid, eu tô rico pelo... A loteria, quem paga é o governo! E o governo... Tá demorando pra pagar! Ó, tô! Timituri tá sem dinheiro? Eu preciso contar isso pra outra! Dote pra Naira, né, bicho? Como a vida é irônica, não é mesmo? Tanto dinheiro no banco e nada no bolso, né? É! É como ter uma boca escancarada cheia de dente e não ter um osso pra roer! Matusalém que o diga, não é? Aham, né, Matusa? Mas eu achei foi pouco, querida! Nem que se eu tivesse dinheiro sobrando, eu ia te emprestar pra senhora deixar de ser palhaça! Tem a memória fraca, né? Isso, a grosseria é a irmã da ignorância! Aham! Agora você aguenta! Aguenta! Ai, tô cagando montes de bosta pra você, véia perebenta! Pois se vocês não querem me emprestar, eu vou vender o meu bilhete premiado! Vender! Vender! Sim! Timituri! 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 Vamos, vamos, vamos com a camburão que quer falar com você! Rápido! Gente! Parece que quer tirar o pai da folha! Ha! Eu é que vou ser enforcada se eu não te levar agora! Vamos embora! Rápido! Tá, tá, eu vou! Vem de pressa! Paraguai! Lorival! Oh! Não sentem no xalonau! Do jeito que Timituri é idiota, você compra esse bilhete dele por uma merreca! Nossa, Sandra! Gratidão! Como é bom ter uma cobra fofoqueira igual a você pra contar todos os segredinhos dos idiotas, não é? Agora fora daqui! Vai! Fala que dá pra você! Ele chama aquela regininha! Aquela idiota da regininha! Anda! Dá licença! Dá licença! Dá licença! Todo mundo aí! Oi, Timituri! Ai, Monica Iose! Como vai? Tudo bem com você? Nossa, mas tá cada vez mais linda! Muito! E esse chupão aqui, Lazarenta? Pensa que eu não vi, hein? Fique à vontade, querido! Claro, claro! Quer dizer uma coisa? Ai, eu tô tão tristonha! Ah, é? Fiquei sabendo que seu amigo, qual é o nome dele? O Xalonau! Xalonau! É! Não tá mais junto com você, né? É, que Deus o tenha no reino da glória! Menina, que morte, viu? Me conta! Nossa, foi uma morte horrível! Ele tava sentado, a gente tava conversando, tava sentado escutando a nossa conversa, né? O Antônio não viu menina, mas sentou com o rabo em cima! A cabeça afundou dentro dos pulmões que explodiram, tá? As tripas fizeram... Aí saiu sangue e ele morreu! Tocinho! Mas foi sem querer, eu não... Acabou! Coitado, eu fico imaginando o sofrimento, a dor que ele sentiu com essa bunda... Ai, nem sentiu, né? A hora que viu, acabou o mundo! E eu fiquei sabendo que você tá sem dinheiro pro enterro! Ai, eu não tenho nada, nem pra fazer um chá eu não tenho dinheiro! Ah, mas eu posso te ajudar? Jura? Será que a senhora seria capaz de me ajudar? Sou super capaz! De repente eu poderia comprar o seu bilhete! Ah, sim, claro! Quanto custa o bilhete... Quer dizer, quanto custa o velório do... Chalonau! Bom, o Chalonau era assim, magrelinho, meio rapítico, e ele era transparente, então eu acho que com 20 reais... 20 reais?! Ai, é 15! Ô, time junior! Tu vai vender o teu bilhete premiado por 15 reais? Vai achar caro vindo por 10? Não! 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 O que, gente? O que que tá acontecendo? Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca, Regina! Toma aqui, ó! Tenho 12 trocados, certo? 12 reais?! Nossa, uma diretora de presídio só tem 12 reais! Mas tá todo mundo cagado de bicho! Fechado! Ah, Regininha! Eu sinto tanta saudade de quando eu era o diretor! Quando eu era o galo que cantava nesse galinheiro! Você acha melhor ficar quieta porque a camburão passa aqui te pega falando desse jeito, ela triplica seu serviço! Deixa eu reclamar, Regininha, que é a única coisa que eu tenho pra fazer! Pelo amor de Deus, tô com a unha toda lascada! Ó meu cabelo ressecado com essa piranha horrorosa! Ah, vou te contar! Outro dia perguntaram se eu era mãe da Marcinha! Olha só, minha mãe não tá tão acabada assim não, pô! Ah, Marcinha! Você que se deu bem, né? Pelo menos ganhou um cacetete pra chamar de seu! Cacetete pico! Você acredita, Marcinha, que a canhão da camburão colocou a Sandra pra fazer faxina no presídio? E aí, por que você não contrata um dos detentos? Aqueles marginais tão matando cachorro a grito, pô! Cala a boca, Marcinha! Regininha, tive uma ideia ótima! Qual? Acho que eu vou contratar um dos detentos, porque aqueles marginais tão matando cachorro a grito! Mas quem? Se tu der qualquer dinheiro pro Lorival, ele topa dar banho até na mãe do Xunda! Olha, você fica chamando a mãe do Xunda, que se ela aparecer eu quero só ver! Ih, aparecer pica! Nossa Senhora de la Caropita, pelo amor de Deus, me dá um emprego, algo que me valha, porque já estou cansado de depender da bondade de los estranhos. Além do que, eles me tratam e me maltratam como se eu fosse la bosta seca que fica grudada nos pelos em volta do brioco do cachorro. E já não tem... Timituri, dá licença, por favor, que eu tenho uma reunião agora aqui. Ih, mas já estou conversando com La Santita. Vai conversar com La Santita lá na esquina? Aliás, aproveita pra ver se eu tô lá. Ei, sempre que você me mandou lá na esquina, eu fui e você não tava! Vai agora, Timituri! Mas é que... Timituri? Tudo bem, Timituri? Oi, Loribaldo! Regininha tá te chamando lá nas celas, acho que ela quer falar contigo. Por Deus! Será que La Santa já escutou meus pedidos? Sim, vai lá, vai lá! Ai, queimei com a vela! Aragoa é tonto, Leal, mas e aí, Sandra? Eu tenho um assunto sério com você, Lorival. Ih, eu tô cobrando 200 reais de assunto sério. Tá, tô falando sério, Lorival? Eu preciso de um faxineiro. Faxineiro lembrou de mim, Sandra? Pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com faxina. Eu pago bem, Lorival, eu pago 100 reais. 100 reais? 100 reais! Tô cobrando 200. 200 reais é diária? A hora! Trabalho por hora agora, tipo os Estados Unidos. Ah, mas eu não posso, então é muito pra mim, esquece. Como assim não pode? Calma, tem que ouvir a contraproposta. Como é que fala não pode? Não, fala. Olha só, 120 da faxina. Vamos dizer que, de repente, a gente tira o DPVAT, CPMF, tira o dinheiro da cultura, educação. Quatro notinhas. Quatro notinhas de quê? Garopa. Ué! Lembra da garopa? Garopa faz isso. Embaixo d'água você não sabe o que garopa faz. Garopinha azul, vai. Quatro notinhas. Pode ser oito de onça. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom, tudo bem. Eu pago isso. Agora, eu quero isso aqui, um brinco. E aquela idiota da Camburão não pode saber de nada. Vê se contrata gente discreta, pelo amor de Deus, tá? Hum, hum, hum. Ó, nem consegui falar contigo. Discrição é meu nome. Prazer, descrição. Aham. Seu nome é truqueiro, que eu sei bem. Lorival ou truqueiro. Tá aqui, ó. Ah, moleque, que coisa maravilhosa. Agora eu discreto também. Discreto, discreto. Eu subo e desço, desço e subo, Faço essa cobra subir. Posso ser bicha pra tu, Mas tu não é bofe pra mim. Ei, Lore. Olha só, Xuxeta, que bom encontrar você. Tava pensando em você. Ih, qual que é o truque? Não tem dinheiro não, tá, querida? Se for dinheiro emprestado, passa amanhã. É que eu tô ajudando uma amiga minha. Que amiga? Que amiga? Você não tem amigos. O único amigo que você tem aqui sou eu. É que a Camburão botou a sonda pra fazer faxina, E a sonda deu dinheiro pro Lorival Pra ele contratar quem faça pra ela, entendeu? Ah, bem capaz, querida. Que eu vou dar faxina pra aquela sapatona. Ela tá pagando bem, hein? Tá pagando bem, hein? Tá pagando bem? Tá pagando? Mas aí... Cinquenta reais! Cinquenta reais? Segura aqui. Deixa eu até arrumar meus peitos. Fechado, fechado. Então tá, já vou começar. Cadê o dinheiro, viado? Ei, me deixa o dinheiro aqui. Por quê? Porque senão enfia essa vassoura... Na sua guela. Me dá... Me dá, viada. Bom, deixa eu ali fazer uma faxina babadeira no refeitário. Mas me diz uma coisa, Lorival. Cinquenta reais só? É estranho. Tô achando muito esquisito porque a Sandra, ela tem bastante dinheiro, não é? Xô, olha o aviãozinho de cinquenta pra calar a boca do César. Opa, 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 que eu quero também. Toma cinquentinha aqui também. Eu também quero! Cinquenta! Eu também quero! Não, chega! Esse aqui, ó, não vai ficar pro Matuzanê porque ele tá dormindo, entendeu? Acordei, meu cinquentinha. Ai, bicha, tô cansada dessa faxina. Ai, minha lordose tá me matando. É de tanto ficar arrebitando a sambiquira. Ai, chope, chope! Ainda bem que cê chegou, moninha. Tô precisando fazer o troca-troca com você. Cê tem relaxante muscular? Não, porque jo não faço umas troca-trocas. Porque agora jo arrumei o emprego. Oh, hum, 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 hum! Que emprego? Jo fui nomeado como o vendedor oficial do Xilindró porque Lacamburão quer que jo venda as roupas usadas do Amadeus, que é rabalofo, agora tá amagrecílio. Chope, chope, acorda, querida. Deixa de ser burra, viada. Quem vai querer comprar aquelas roupas fedoritas de Amadeus, linda? Acorda! Cadê os mulambos? Então, a Reginita foi lá na Brioco buscar os mulambos, as roupas velhas, mas até agora não vou ver o... Ah, com certeza. Ela desmaiou com o fedor da carniça, né? Vem cá. Quê? Trocar ideia contigo. Quê? Tô com emprego babadeiro pra arrumar pra você, hein? Qual, 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 qual? Você vai ser assistente oficial superior de limpeza de restos e detritos do Xilindró. Por dios, que emprego mais bonito. É babado. Ei, mas o que que eu vou ter que fazer? O que que você vai ter que fazer? Limpar, né, gata? Limpar o quê? Primeiro você vai limpar aqui, tá, linda? Sim. Depois você vai limpar o hall das celas, tá? Fazer as camas e varrer o pátio e qualquer coisa a gente resolve, hein? Tá, então qualquer coisa a gente resolve. Ei, mas quanto que eu vou ganhar de salário? Calma que eu vou te falar o salário. Tá, eu quero saber o salário. Eu vou te pagar a metade do salário que eles estão me pagando, tá bom? Dez reais. Dez reais? Por dios, dez reais é muito dinheiro. Não, linda. Fechado. Não. Dez reais é meu salário. Eu vou te pagar metade disso. Que no caso é cinco reais. Tá bom, tá bom. Eu topo, eu topo, eu topo. Então toma. Ai, graças a Deus. Agora eu vou tirar um cochilinho, querida. E tchau. Ei, ei, ei. Não terminamos a negociação. Eu quero cinco reales, mas eu também quero óculos de gatita. Ai, tá bom, chupi. Esse óculos é babado, hein? Tá. Colocou, querida. Você já vira uma gata? Que maravilhoso. Adorei assim. Tá vendo? Olha aí, pessoal. Olha aí. Olha aí. Muito bem. Que maravilha. Então eu trouxe pra gente comemorar a nossa parceria perfeita. É, como eu sempre digo, né? Dinheiro não traz felicidade, mas compra à vista. Ai, gente. Que inferno. Não dá nem pra dormir com essa barulheira. Ai, que isso? Colocação. Ô, Xuxeta, você tá parecendo um mindingo, mano. Gente, cadê chupi-chupi pra arrumar minha cama? Chupi-chupe, chimichurri. Não vai arrumar nada, porque ele não é seu empregado, ele não trabalha aqui. Aliás, eu gostaria de saber aonde a senhorita arrumou cinco reais pra pagar o chimichurri. Pã. O que aconteceu foi o seguinte. Eu tava debaixo do pé de árvore, o Lorival passou por mim e perguntou quantos que você acaba a faxina. Eu falei 50 reais. Ai, agora você olha na carteira dele, querido. Aqui, ó. 50 reais? 50 reais. 50 reais, Lorival? Pra mim também, cinquentinha. É, pra mim também. É, até pra mim. É, pra mim também, mas eu gastei tudo em toca de banho. Lorival, seu pilantra de quinta categoria. Quem foi que te deu esse dinheiro? Foi a Sandra... Foi a Sandra que me deu 400 reais pra conseguir gente pra bater faxina. O quê? 400 reais. Sandra! Sim, fui eu mesma. Eu não aguento mais faxinar esse presídio e ser tratado que nem um pano de chão por vocês. É. Pano de chão é pouco pra você, né? Pois então vai ter mais. Guarda, levem-na para a solitária. Ah, ótimo mesmo. Quer ir lá? Eu não tenho que limpar a sujeira de ninguém. Fico sozinha mesmo. Eu comigo mesmo adoro. Ah, quem disse, querida? Todos que se sujaram com esse dinheiro sujo também vão para a solitária. Sim, sim, sim. E antes de sair em fila indiana, eu quero que me devolvam o dinheiro. Vai, todo mundo. A velha primeiro. Prioridade primeiro. Vem. Vem, vem. Vai. Sacanagem, velho. Filha indiana. Eu sou mais 250 reais. É, filha indiana. Vai. Fenutoba. Opa! Malcriado. Eu não tenho dinheiro. Eu gastei tudo em toca de banho. Ei, gente, gente. Onde é que vocês estão indo em fila? Vocês vão dançar quadrilha? Ei, deixa eu dançar quadrilha junto. Não, vem cá. Olha a cobra! Ai! Até parece que tem medo de cobra. Oh, Timichurri. O que é? Aqui, ó. Essa quadrilha que você tava falando já dançou sozinha. E toma aqui esse dinheiro pra você. Dinheiro? É uma espécie de prêmio pela delação que você fez. Quem falaram pra gente que o almoço ia ser cachorro-quente, não ser uma salsicha? Até logo. Pelo amor de Deus. Isso aqui é um quase hot dog. É sem o pão, é gourmetizado. Meu amor, quase hot dog é igual quase viado. Não existe. Gente, só quero dizer que na minha época tinha ketchup e mostata, hein? Não. Ih, qual é a sua dúvida? Não muito santinha, não. Na tua época, o almoço era a maior sacanagem. Sacanagem pica. Não, senhora. Sacanagem do tipo três estrelas, né? Porque essa diretora cambural é mil vezes pior que a Sandra. Não tem ketchup, não, caralho. Não. Não, sacanagem é chimichurri. Aquele se é sacana cinco estrelas. O chimichurri é um doce de pessoa, tá bom? Ah, um doce de pessoa, um doce de bosta. Por causa da Keixir 9, nós estamos aqui no Bico do Urubu e a coitada da Matusalém está lá na solitária. Não, não, o chimichurri falou, falou, mano. Mas foi sem querer, entendeu? Mas o que o Matusalém fez, gente? O velho falou que a dona Camburão tem a bunda seca. E tem mesmo. Aí deu pica, né? Não, deu pica não, deu zica. Porque daí já sabe como é que é, né? Todo mundo achou engraçadinho o rio na cara da megera. E o que aconteceu? Castigo. Agora é almoço que é só salsicha, só. Ai, gente, eu tô com tanto ódio de chup-chup, com tanto ódio que eu já bloqueei ele do meu Insta e agora eu vou bloquear da minha vida. Ah, eu não dou nem mais bom dia pra ele nunca mais. Não, faz o seguinte, finge que ele não existe, irmão. É. Pra mim, ele tá mortinho da Silva. Eu vou comer aqui, ó, Lula. O nome dele é Timituri da Silva? Gente, olha só. Se vocês acham que o Timituri morreu, ele morreu. Não, não é o que você tá falando. A empregada tá falando, né? Gente, peraí que eu tive uma ideia, viada. Fala, tchucheta. Vamos fingir que chup-chup morreu. Pô, muito bem. Peraí, peraí. Eu falei isso antes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Você não quer esse sapato lustroso para tu, puto? Nossa, mano. Vocês tão ouvindo um zumbido? Parece uma mosca varejeira paraguaia. Suai Jo. Não, que mosca. Deve ser barata. Tá cheio de cucaracha. Suai Jo. Uma barata faladeira. Sim. Não, Suai Jo, Suai Jo. Por favor, será que vocês não têm um enxaguante bucal? Porque agora fiquei com gosto de sapato na boca. Ai, gente, chup-chup pra mim morreu, sabe? Que Deus o tenha no reino da glória e que fique por lá, querida. Não mande ele de volta pra terra, porque já base esse monte de marginal que tem aqui no Chilindró. Ei, Jo não morri, Jo estou vivo, chupeta, vivo, vivo da silvassauro. Pensando bem até que o Timichurri foi embora, né? Ele foi embora e não faz falta nenhuma porque ele era um peso morto aqui dentro do Chilindró. Não falei isso, Sérgio, porque eu estou aqui querendo-te, caminhando entre cobras e lagartas. Eu não tenho o que eu não posso compreender. Gente, que cheiro é esse? Aconteceu alguma coisa? Parece que alguém morreu aqui. É o cheiro do subaco da chupeta. Ai, Sandra, você tá preparada? Olha, não é só porque você é nossa empregada que agora você já virou parte da família. Eu sei. Que eu vou te poupar dessa notícia, tá, minha linda? Fala, chucheta. Chup-chup morreu. Morreu? Que coisa horrível. Morreu, bateu as botas, querida. Subiu, desceu pra melhor, sabe? Fez o Aldete Reus, irmão. Meu Deus do céu, ele era tão vesgo e fedoreno, quer dizer, tão jovem, né? Tão querido ele. Por Deus, será que eu já morri de verdade? Ô, o pessoal, acho que nós temos que ver os esquemas do velório, sabe? Pra fazer. Mas quem que vai encomendar a alma, hein? Alma, por Deus, será que eu já virei uma alma pelada? Não, não, não. Coitado dele. Tadinho do chimichurri. Coitado do chimichurri, pô, você é enterrado vivo, é pico, né? Ei, Regina, o que você está fazendo no sol lagartiano feito uma crocodila? Ah, o que foi, chimichurri? O que você quer? Ai, eu não quero nada. Estou atrasado porque eu preciso ir no correio. No correio? O que você está fazendo no correio? Eu vou lá encomendar minha alma pra Nostra Senhora de Copacabana porque eu estou mortito de la Silvia. Ah, para com isso. Você não está morto nada, não, chimichurri? Ei, claro que estou morto. Será que você não percebe? Olha, inclusive, eu estou cheirando de furo. Ai, creda, essa caatinga aí é de quem não toma banho. Será que você pode me levar no shopping sempre? O que você vai fazer no shopping? É porque eu quero comprar um terno, porque eu acho o defunto de terno tão elegante. Por favor, Regina, me leve. Não vou te levar no shopping, coisa nenhuma. Ah, então deixa. Será que você pelo menos aceita um convite meu pra um evento muito importante? Ai, chimichurri. Você vai me levar pra jantar? Ei, você não escutou nada do que eu disse, puta chuja. Ah, é claro que eu não vou jantar porque morto não janta quem não tem estômago. E eu quero te convidar pra ir para o meu velório. Velório? O cucaracha, você não está morto com esse... Estou. Vamos, vamos, antes que eles me enterem. Vamos parar o truque do velório, tá? Todo mundo chorando na hora que ele chegar. Eu estou com medo de não conseguir convencer. Eu não sou bom ator. Ah, não, não é, Lourilóine? Vem ver, vem ver, Regina. Vem ver, vem ver. Ai, meu Deus. E tive a turn em vez. É, o antigênito que é. Ai, empregada, empregada. Não para de falar, essa empregada. Deixa eu falar. Gente, eu queria falar umas palavras aqui, porque todo mundo sabe que ele era meu melhor amigo. Segura aqui, Toyão. Eu só vou bater três... Pra alma. Pra alma dele subir. Ai, gente. Tá vendo? Eles fizeram meu velório e nem me convidaram. Eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Você não tá vendo, não. Isso aqui é um velório, querida. Mas vocês estão velando travesseiro, gente. Travesseiro o quê? Mas o Timituri tá aí, irmão. Regineiro, por favor, respeite a alma dos mortos. A lembrança deles. Aliás, por falar nisso, eu gostaria de ficar com a cama dele, se for possível. Ei, não vai ficar com a minha cama, não, Sérgio Cadelo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com o sapato, então. Ei, com o meu sapato lustrado não, puto Cadelo. Ai, Toyão, você acredita que Chupa Chupa morreu me devendo vinte reais? Ei, não foi vinte reais, foi cinquenta, tonta. E agora que eu já tô morto, eu não preciso pagar. Ai, eu acho vacio vocês ficarem pegando as coisas do Timituri, pô. O Timituri era pico. Eu vou ficar com o pau. De chuva. Bom, então eu vou aproveitar também, pra além da cama, eu vou ficar com o cofrinho de moedas, porque eu vou gastar todo o dinheiro dele. Eu tenho certeza que se ele estivesse vivo, ele ia adorar essa minha atitude. O Timituri deve estar cheio de dinheiro aí, sabe por quê? Porque aquilo ali era pão duro. Além de cagou, ele era pão duro. Que ele não me ouça. Amém. Ei, eu tô te escutando, cabeça de manga chupada. Ô, Timituri, 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 vem cá. Quem? Vem cá. Vem comigo que eu já sei o que eu vou fazer. Tá, mas vamos aonde? Vem, Timituri. Cadê Regina? Aqui? Foi, foi. Que ótimo isso aqui. Acredição de novo. Vocês estão pegando pesado com o Timituri. Ele é só que... Pegando pesado? Eu não tô pegando pesado. Eu não tô pegando no toinhão. Sem dúvida. Linda, tá com dó de chupo-chup? Ressuscita ele e leva pra você e tal, querida. Vixe, vixe. Eu vou levar isso aqui pra minha cela. Eu vou gastar balinha. Eu vou pegar esse coletor menstrual pra mim. Então, Namari, eu tô te ensinando aquela velha, eu tive coragem de falar que eu tenho a bunda seca. Logo eu, que tenho a rabeta mais poderosa de todo o sistema penitenciário, eu na escola, em vez de Lázara Camburão, me chamavam de Lázara Com Bundão. Então, Namari... Não, ministro, não quero falar com o senhor. Não me ligue mais. Não. Não me abandone. Não me desespere que eu não posso ficar sem você. Tchau. O que foi, gente? Ai... Ai, a senhora acredita que eu tô morto? Regina, ele acha que tá morto? Sim, ele acha que tá morto. Ah, Chichi, então você veio no lugar certo. Ah, eu morri. Pois é, porque eu, além de diretora, eu sou uma agente de viagem que vai fazer você ir para o outro mundo. Jura? Mas antes de eu ir para o outro lado do mundo, será que a gente poderia passar no Beto Carrento? Não pode. O Beto Carrento não é para criança pobre, feia, vesga, tonta e morta. É, tô morto. É igual você, não pode não. Mas eu vou te encaminhar para a luz. Pra onde? A luz. Pra onde? A luz. Repete. Você vai pra luz. Pra luz da que andar daqui? Pra luz do paraíso. Eita pleura. Olha a luz. Nossa, tem até musiquinha. Siga. Sabe que chega, me caguei de medo. Chegar no céu cagado vai ser uma merda, mas... Vá. A senhora tá tão bonita. Obrigado. Olha, isso foi uma sacanagem, Camburão. Sacanagem é pico. Sacanagem é meu segundo nome. E agora eu tenho um servicinho pra vocês, tá, seus dinotes de uma figa? Ai, também não precisa elogiar, né? Ai, mais castigo pros presos. Quem mandou eles rirem de mim na hora que a velha falou que eu tenho a bunda teca? Agora vamos pagar por isso. Você, Regina, eu quero que você convença todos os presos de que Timichurri está morto de verdade. Morto de verdade, tá anotado. E você, Marcinha, arrume uma pá pra cada um desses imbecis pra eles cavarem uma cova para Timichurri. Cova rasa ou cova funda? Uma cova funda. Sabe qual é o problema, Lorival? Eu vou direto ao assunto. Eu sou uma mulher empoderada, forte, e é difícil achar um homem que me satisfaça. Entende? Entendo. Me identifiquei. Eu sou a insatisfação em pessoa. Eu não agrado ninguém. Eu sou cheio de desinteria. Eu tenho problema. Eu peido, eu ronco. Olha só, nem piolha eu tô pegando. Mas eu pego porque eu sou um animal feroz. Animal ferido. Domesticado esquece o risco. Eu sou uma tubaroa que com uma mordida só eu arranco suas duas pernas. Mas é que... Não fala nada. Em troca de um bom balacobaco, eu te ofereço duas escovas de dente, um rolo de papel higiênico e, é claro, doze palinetes novinhos. Todos embrulhados em papel crepom. Papel crepom? Pode ser seda também. Aliás, eu posso te dar tudo. Tudo que eu quiser porque eu sou dona desse lugar. Esse lugar é meu e eu te ofereço tudo, 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 tudo. Me deixa falando sozinha? Que absurdo! Regina! Ninguém deixa Lázaro Camburão falando sozinha. Lorival não perde por esperar. Valeu, valeu, valeu. Termina aí, irmão. Quer dizer que você é quase atropelado pelo Camburão? Copas o quê? Eu sou um homem felpudo e meu corpo e minhas regras. Para de dar show, Lorival. Você não segue regra nenhuma que eu sei. Ah, Creuza, volta para refeitório, vai. E você não segue regra nenhuma mesmo. Oh, Lorelai, se eu sou boca de confusão, a senhora agora, queridinha, é boca de Camburão. É verdade. Aquela lá tem uma bocona gigantesca, uma bocarra de caçapa. Se ela te come, ela te engole inteiro, de roupa e tudo, viu? Nem me fala dessa mulher quando eu lembro desse jaburu. Eu imagino logo aquela gafanhota comendo a cabeça do gafanhoto. Ei, ei, aproveitando que vocês estão falando de gafanhoto, vocês não aceitam trocar essa barata seca por um pão que seja? Não! Sabe o que eu ouvi dizer? Que essa diretora Camburão gosta de dar chicotada. Cuidado, Lorival. É, Lorelai, cuidado com esse lombo, querida. Primeiro ela te amarra, depois, ó, ela pega o biquinho do seu peito e queima com cera de vela quente. Ai, que dor! Os credo, eu preferiria me casar com qualquer homem sujo fedorento do que com aquela tal de Camburão. Deixa a Camburão ouvir vocês sacaneando ela desse jeito, deixa. Ô, Creuza, vai ver se o leite está fervendo na cozinha? É, vai lá, ó! É, linda! Olha aqui, Lorival, tu devia falar com a sonda desse jeito não, entendeu, brother? O que que é? O que é? Tu tá achando que eu tenho medo de mulher? Mulher eu trato assim mesmo. Mulher eu vou... Eu levo nas rédeas. Querida, homem que trata mulher assim, querida, igual égua, acaba levando o coice. Ele quer me matar, bosta! Antônio, 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 por favor, será que você não viu a Reginita por aí? Ué, deve estar na sala da diretora que é onde ela trabalha, né, mano? Não, eu já passei na sala da diretora, ela não tá lá. Ué, então não sei, Timitius, mas por que que você tá agoniado desse jeito aí, mano? Não, nada que... que minha avó, ela morreu. Sua avó morreu de novo? Não, ela não tinha morrido, eu pensei que ela tinha morrido porque, sabe, essas véias, igual gato, não tem pelota que derrube elas. E o que você quer dizer, que nós podemos saber, né? Por que que você quer tanto conversar com a Regininha? Não, é porque com a morte da minha avóelita, eu vou receber uma herança. Herança? Que herança? A única herança que o pobre recebe é boleto, né? Não, 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 não. Dessa vez está enganado. Eu não vou receber um boleto, eu vou receber uma coisa muito valiosa que está embaixo da terra, uma coisa chamada... Minhoca. Nicóbrio. Nicóbrio. É isso, é isso, Nicóbrio. Isso é um metal muito precioso, tipo. Sim, é muito valioso, inclusive, eu imagino que seja um verme que é coberto de ouro, que é muito valioso. Mas o que que a Regininha tem a ver com isso? É porque é o seguinte, para eu receber a herança, eu tenho que me casar com alguém. Então vocês vão pedir a Regina em casamento para receber a herança. Ô Paraguai, sabe o que eu tava lembrando aqui, mano? Hoje é dia da Regininha preparar a nossa comida, irmão. Ah, então... Ela deve estar no refeitório. Claro, vamos lá, Antônio, que eu já falo com ela e a gente aproveita e come. É, não, mas eu como primeiro. Tá. A impressão minha é que, de repente, o Timituri virou um ótimo partido, né? O Timituri é uma gracinha, né? O que que você falou? É... O rango deve ser galinha. Vamos lá, vamos lá, cara. Para com isso, não tem nada a ver. Então, é como eu falei, se eu não me casar, eu não consigo pegar a herança. É por isso, Regina, que estou aqui para te fazer uma proposta. Olha, se for proposta de casamento, não estou aceitando. Ai... Toda temporada, você me faz a mesma proposta, Timituri. E eu sempre disse e vou continuar dizendo. A gente só vai ser amigo, tá? Bicha! Se fosse uma égua, tinha andado um coice no coitado. Olha, eu sou um bosta seca. Fica triste não, paraguaio. As coisas vão dar certo. As coisas hoje estão mais fáceis. É, Loh, tem até casamento de homem com homem. Não! Não! Olha, como sou um político moderno de boas ideias, eu até me casaria com você. Aceita casar comigo? Eita, achando que eu sou uma escova de dente de cerdas macias? Se liga, Tim. O Lorivalto falando isso aí para te ajudar, mano. Que assim, casando com você, você recebe a herança, né? Isso não, Lorivalto? Olha só, tá vendo? Só os homens de bom coração conseguem entender a generosidade. Olha só, quanta generosidade. Não, muito bem. É um lobo em pele de cordeiro querendo pegar uma lhama, não é? Gente, mas que inveja sua, né, queridinha? Não, não. Ah, não. O amor é lindo, viu, Chope? E cabe em qualquer lugar. E já que você vai casar com o Loreline, adivinha quem que vai preparar esse bafo desse casamento? Quem? 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 Ui! Meu peito. Bom, se é para a felicidade da minha avó, Carlita, pra que ela não se revire no caixão feito uma capeta suja, pode dizer que eu aceito, Lorivalto. Ei! Eu sei, não. Eu não sei, não. Eu não sei, não. O quê que você não sabe, não, linda? Eu tô achando isso tudo muito estranho. Ah, estranho. Estranho é a NASA, que não sequestrou a senhora ainda pra poder te estudar. Olha, gente, eu vou falar uma coisa séria. Isso agora é papo de homem mesmo, sério. Essa modelagem não é do meu corpo, eu tô me deixando muito barrigona. Queridinha, essa barrigona... Essa é barrigona, Lorelaide. Você conquistou o meu com tanto de chopp que tomou antes de ser presa, né, gata? Desconfia. Ai, tá lindo, Lore. Pra mim, tá lindo. Ah, lindo, lindo não tá, mas tá bom pra tomar um não no altar, né? Dá tempo de desistir, Lore, vai. Que conversa é essa, hein, Marli? Tá linda, viu, gata? Sabe o que que é? Eu acho que esse bojo aqui não valoriza muito o meu peito. Querida, querido, no caso, eu preciso te dizer uma coisa que é, no caso, você não tem peito, né? Mentira, tá maravilhosa, viu, Lorelai? Dava pra você ser a mocinha do filme O Planeta dos Maquetos. Ai, gente. Olha, tanto de pelo. Isso tá um show de horrores, pelo amor de Deus. Lorivaldi, desiste disso. Você não precisa passar por esse vexame. Vexame é uma senhora, na sua idade, ficar gorando a coitada da noiva no dia do casamento dela, invejosa. Mas eu tô querendo ajudar. Ajudar, então vaza. Sobe daqui, Sodra. Xixeta, manda em tudo, né? Também tô indo, Xixeta. Tem até o filete no seu peito. Desce, gata. Deixa eu te arrumar aqui. Vem cá, linda. Vamos colocar aqui. Olha, tá preparada pra colocar a grinalda, viado? Ai. Sodra, arrepiado. Pera aí. Segura, bicha. Ai. Isso. Olha, querida, que linda. Pronto. Calma. Calma. Calma, não fica assim, não. Que a senhora é feia. Mas seu noivo é vesgo, tá, linda? Gente, a noiva tá chegando. A noiva tá chegando. Ai, ai, todo mundo faz silêncio pra entrada da noiva, hein? Ai, a entrada da noiva é pico. Murcha Barriga Barrigo Nuna Estamos aqui para celebrarmos a união de Timitiuri e Lourival. Que vocês sejam muito felizes no luxo e no lixo. Na fartura e na... Poucura. E se tiver alguém que impeça esse matrimônio, que fale para sempre ou que se cale agora. Eu acho que não tem, não. Eu? Tenho. Eu sou... Sim, eu sou radicalmente contra esse casamento porque eu sou completamente apaixonado por aquele homem. Três palmas pra mana que saiu do armário, querida. Discreta, fora do meio, né, linda? Conheça esse tipo. Não, não tem tipo nenhum, não. É que eu... Tem. Que isso, chucheta? Ui. Você apaixonado pelo Lourival, senhor? Não, não, não. Pelo Timitiuri. Não, quer dizer, não. Eu amo, é... Eu, eu, eu... Eu... Peraí. A senhora tem que se decidir aqui, querida. Eu decido. Isso. Eu vos declaro Timitiuri, Lourival, marido e marido. Pode beijar a noiva. Ninguém vai beijar ninguém aqui, não. Muito bem. Lourival, você está preso. Eu sei, eu já estou aqui na cadeia, estou preso. Mas você é casado lá fora e está casando de novo. Isso é bigamia. Credo, que delícia. Por isso será preso, tem que ser preso sim. Ei, dona Camburona, dona Camburona. Mas se o Lourival for preso, eu não vou poder me casar e pegar a herança da minha avó. Oh, meu fofo. Você acreditou nessa história que eu inventei, idiota? Você é uma barata, vesga, burra mesmo. Claro que não tem herança nenhuma. A sua avó já morreu há anos atrás. Ela morreu? Sim. Eu sabia que aquela véia tinha morrido. Véia mentirosa do capeta.